Então vamos lá, essas variáveis de sessão também vão nos ajudar a identificar se aquele usuário está logado ou não no sistema Ah, mas o porquê disso? Porque por exemplo, eu não preciso nem passar pela index para entrar no meu painel Pelo login para entrar no meu painel, posso dar um comando aqui direto na URL e estou nele, perfeito? Então primeiro eu preciso fazer algumas verificações com base nessas variáveis Então aqui, como ele foi criado, quando eu chegar no meu painel, agora vamos para ele Nós vamos ter que ter aqui uma verificação para saber se esse usuário realmente está logado ou não Então a primeira coisa que eu vou fazer é botão direito, novo arquivo e aqui eu vou dar um CTRL S E vou chamar de verificar.php Em verificar.php, deixa eu achar isso aqui Vou fechar isso aqui de imagem, na verdade é o JS Verificar.php Eu vou abrir a sessão e fazer aqui uma verificação Eu tenho um exemplo aqui que eu vou pegar para poder determinar Não, depois eu mostro Então vamos lá, primeiramente, deixa eu abrir um bloco.php Porque se não eu fico misturando muita coisa E aí, para quem já constrói o sistema, isso aqui tudo é bem básico Mas para quem é leigo, pode ter alguma dificuldade se eu misturar um conteúdo Então daqui a pouco eu vou ensinar a determinar um tempo para essa sessão Que é uma coisa que muitos alunos têm pedido Eu vou aqui iniciar essa sessão E a partir daí eu faço o seguinte Vamos pedir para ele mostrar O nome Do usuário Lembrem-se do seguinte Eu abri o bloco.php e logo na linha abaixo eu já abri a sessão Eu costumo utilizar uma arroba aqui nela Até esqueci de falar, não sei se no goto eu usei Porque o arroba no PHP, ele ignora caso ele dê algum alert Quando pode dar esse alert? Isso também varia de servidor para servidor Então, em elementos como count Nem lembro se eu usei no count aqui Não usei Em elementos como count Se bem que agora já nas novas versões do PHP 7 e 8 não acontece mais Mas antes acontecia Ele costumava dar uma alerta no código Não era erro nem nada Ele só dava uma alerta A mesma coisa que acontece quando já tem uma sessão aberta Pode ser que isso aconteça Então, em comandos como o count Aqui também eu vou colocar E session start Eu vou estar colocando esse arroba antes Porque dependendo da versão do usuário e do servidor dele Da versão do PHP Ele pode dar uma alerta Aí eu tenho que ficar explicando para o aluno isso depois Para ele colocar o arroba e tal E já é um suporte que não tem necessidade Caso eu venha fazer isso no código No meu servidor não acontece Com as versões que eu utilizei do PHP 7 A partir da 7.3 também não acontece mais Mas eu não sei Vai que ele utiliza uma outra versão Então, eu já vou ficar Preservando isso aí para vocês Aqui eu já tinha colocado ele Então, beleza Voltando lá No verificar Eu estou pedindo para ele mostrar o nome do usuário Se essa sessão não for aberta Ele dá erro nessa variável do nome do usuário Mas aqui eu não vou colocar o arroba não Porque caso ela não seja aberta Eu quero ver esse erro Por exemplo Ah, eu nem chamei o verificar Então aqui, além de requerer a conexão Antes dela eu vou fazer um require No verificar.php Eu não volto um diretório Hugo, por que antes da conexão? Porque se eu coloco ela depois Quando ele começar a trazer os dados O session start fica depois da conexão E aí pode dar problema Aí vai acontecer aquele problema que eu falei Que é dele não ficar na mesma linha Isso de forma alguma aconteceria Problema no servidor local Mas em alguns servidores Como na local web Eu já vi acontecer Então por isso que eu estou explicando aí para vocês Se eu tentar entrar aqui no painel direto Ele está me mostrando pastor-presidente Vocês viram que apareceu ali escrito pastor-presidente Acho que aqui ele até tirou Mas isso é por conta Deixa eu ver aqui É por conta do carregamento dos dados Então como eu coloquei aqui em cima Ele acabou mostrando as informações acima desse recurso Vou atualizar de novo Está vendo? Mas dá para ver Depois que ele carrega o template Ele acaba deixando ele por baixo ali Beleza Tanto que ele até abriu um espaço aqui Então o nome ele está pegando Mas você nem passou pelo login Por que ele está pegando o nome? Na verdade porque eu não quebrei a sessão Não teve um logout Eu vou fazer aqui manualmente Eu vou dar um session destroy Destroy Para ele destruir a sessão Para ele destruir a sessão Aí vocês vão ver que é como se ele estivesse deslogando aquele usuário Se ele desloga aquele usuário Ele dá esse erro Que é o erro da variável indefinida Olha o que acontece de novo Aqui não vai dar para ler direito Mas é o erro da variável indefinida Variável indefined variable sessão Por que? Porque não tem sessão de usuário Agora se tiver sessão de usuário Se eu passar aqui pelas credenciais Ele cria a sessão de usuário Porque ela é criada no login Ainda ele não deu Por que ele não deu? Porque ele criou Mas só que aqui ele destruiu ela de novo Então eu vou voltar para o session start Vou voltar para o login Nós já vamos fazer o destroy dela corretamente No logout Mas por enquanto eu quero explicar isso aqui Mostrou, passou o presidente Por que? Porque ele passou pelo login Criou aquela variável de sessão Aí eu recuperei ela aqui Por que eu estou mostrando isso? Porque agora fica fácil Esse verificar Nós vamos criar uma condição Para falar que se O nível por exemplo For igual a administrador Se ele tiver sessão de usuário criada Qualquer uma daquelas Ele pode estar nesse painel